Aí, quando você aprova um determinado mecanismo em lei, ele tende a ser, então, tende a ser política de Estado. Ou seja, entra governo, sai governo, tem que aplicar aquela lei. E olha quantas leis nós temos que não são aplicadas. Muitas vezes por falta de mobilização da sociedade civil. Outras vezes por falta de vontade política. Outras vezes por incompetência administrativa mesmo. Mas a lei está lá. Então, a política de Estado, mas não é uma garantia plena. A garantia plena é quando a política de Estado é incorporada e apropriada pela sociedade civil. Aí vira política pública. O que é essa terceira distinção? É bom notar isso. O SUS é política pública. Ele tem comissões intergestores, tem conselhos gestores, a sociedade civil participa. participa. Há outras áreas. Quando os conselhos atuam diretamente no controle, na fiscalização das ações, nós temos aí, criamos uma política pública consolidada. Então, política de Estado, torna-se política pública quando a sociedade civil se apropria daquela ação governamental. Se apropria positivamente. Passa a influir nos destinos. Pode passar. Esse é um outro elemento. Aqui é um gráfico para mostrar para vocês a cadeia do setor, do nosso setor. A política cultural, os elementos da nossa cadeia, eles são sofisticados. Não é como a cadeia de um produto, sei lá, não é como a cadeia do leite ou de um produto industrial. A nossa área é sensível. Então, você tem pesquisa, criação, formação, fruição, acesso, articulação com outras áreas, memória, intercâmbio. E até pode-se sofisticar isso mais. Então, a cadeia produtiva da cultura, ela é sensível e bastante complexa. Então, a gente também tem que ter em conta que nós estamos falando de muitas dimensões. Cada setor desse aqui, ó, implica um conjunto de ações e propostas. Se você colocar isso no cenário, no território municipal, quanta coisa não pode sair daí? Então, chama atenção para a complexidade do nosso sistema cultural. Para fazer política cultural, você tem que ter em vista os elos da cadeia. Pode passar? E aí, ficou tudo escuro, não estou ordenado. Pode passar. Isso aí são os elementos do sistema, tá? Está aqui, ó, ficou melhor esse aqui para o município. O sistema de cultura em âmbito municipal, vejam aí, A gente tem que perceber que ele, digamos assim, é uma roda que gira. Então, um elemento do sistema, a soma dos elementos do sistema é maior que o todo. É maior que a soma das partes. É complexidade. Então, assim, qual é o papel de uma conferência? Para a gente saber. O que a conferência gera que instrui um outro componente do sistema, que é o conselho? Que, por sua vez, instrui a ação do órgão executivo. Que, por sua vez, é monitorado por um sistema de informações. Então, isso aqui está tudo concatenado. A conferência de cultura não é uma oficina. Ela gera macro-propostas, macro-diretrizes, que vão instruir um plano municipal de cultura, que é convocado, chamado pelo conselho. Então, o sistema funcionando, ele é harmônico. Quando nós conseguimos fazer o sistema municipal de cultura girar dessa maneira, por exemplo, o Menal, se eu não me engano, o Menal está indo para a quinta conferência. Então, existem cidades que já estão criadas, já essa mecânica giratória positiva. Então, a conferência já, com o CERONI, já tem o relatório das ações da Fundação. Eles vão avaliar, eles avaliam e aí modificam, avançam. Aquilo a Fundação pega, executa. O Conselho pega as metas do plano e já vai monitorar. Mas, para monitorar, tem que ter dados. Esse é um dos grandes gargalos que a gente tem. A falta de dados confiáveis. Então, eu sempre conto uma historinha que eu aprendi lá no Rio Grande do Sul, que é um prefeito, onde é o nosso prefeito aqui? Chega no final do ano e olha o caixa e vê que tem 10 milhões para gastar, para executar. Senão, o dinheiro é devolvido, digamos assim. Aí, eles chamam o secretário de transporte, o secretário de agricultura e o secretário de cultura. Coloca os três na frente e diz assim, olha, eu gostaria que vocês me convencessem aonde aplicar a raspa do tacho. Onde aplicar esses 10 milhões? Isso aconteceu, que é dado, no interior do Rio Grande do Sul. Então, o secretário de transporte apresentou uma planilha mostrando que precisava construir X pontes no interior do município para fazer escoar a produção. O secretário de agricultura apresentou dados seriados nos últimos cinco anos mostrando que precisava construir X número de símbolos de armazenagem de grãos. E aí, quando chegou o secretário de agricultura, a única coisa que ele disse é que ele tinha um sonho. Só. ele apresentou um sonho, fazer mais escolas de arte, mais o quê? Ele não tinha como fundamentar a justificativa da aplicação daquele dinheiro. Então, para você convencer o tomador de decisão, você tem que ter dados. Nós precisamos aprender isso. porque, com dados, você pode conseguir mais recursos. Então, só o sonho, gente, o sonho tem que ser qualificado em dados. Então, adivinha para onde foi o 10 milhões? Não foi para tudo. Foi dividido entre transporte e... Então, hoje em dia, a gestão cultural, mesmo na área privada, dos grupos, é um lugar para profissionais. Nós estamos profissionalizando o campo cultural no Brasil. Daqui a um tempo, vai ter até graduação em gestão cultural nas universidades. Pode passar. Isso é um gráfico que está naquele livro das metas do Plano Nacional de Cultura, que mostra um pouco que a conferência deste ano é meio que um resultado dessa trajetória de 10 anos de construção do Plano Nacional. Nós tivemos momentos importantes e a conferência deste ano, ela meio que quer avaliar todo esse processo, ver as conquistas e apontar rumos para os próximos anos. Pode passar. Segue. Isso aqui, eu já disse, são dados sobre o que é uma conferência. Conferência é um fórum de democracia participativa, não é democracia parlamentar, é democracia participativa direta, amparada na Constituição. Nós temos 19 programadas para este ano. Vocês veem o que aconteceu ali, um dado, de 2003 a 2012. Em mais de 40 áreas, nós tivemos 86, de 1941 a 2011, nós tivemos 127 conferências. Então, o Brasil está, os setores públicos estão se organizando a partir de conferências. Então, valorizem as conferências de vocês. Pode seguir. Isso é um pouco a ideia que eu estava falando dessa nossa universidade. São fotos de dezenas de conferências que têm ocorrido pelo país. Esse ano nós temos 19 setoriais fazendo, de políticas públicas. É muito bonito participar disso. O valor do crachá é o valor do voto. Valorize esse voto. Pode seguir. E aqui é um histórico do temário das três últimas falhas. A primeira conferência que nós tivemos de cultura foi em 2005. E essa é a terceira. Mas a área de educação, a primeira conferência na área de educação, foi na década de 50. A área ambiental e outros setores já estão fazendo conferência há muito mais tempo. Nós estamos na terceira. A gente é meio criança ainda nisso. Mas uma criança rápida e bastante imaginativa. Então, o histórico dos temas das três conferências é um crescendo. Você vê, primeiro em 2005, Estado e Sociedade na construção de política pública e cultura. Então, o Ministério, na era Gil, estava querendo, chamando a sociedade para participar da gestão. Foi muito interessante. Eu não sei quem participou aqui da conferência nacional ou desse processo em 2005.